O assunto, a cantora Maraíza da dupla Mayari Maraíza surpreendeu crianças de um abrigo aqui de Goiânia. Lucas, ela levou o que? Presentes, brinquedos, o que aconteceu? Conta pra gente. Olha, Michele, segundo ela, muito mais que isso, viu? Amor e atenção. Foi isso que ela fez nesse abrigo com crianças em situação de vulnerabilidade social. E aí ela chegou de uma forma bem inusitada, né? Inclusive, a gente vai ter as imagens aí daqui a pouco, do momento que ela chega, ela faz um vídeo também. Ela, inclusive, tá usando uma espécie de filtro ali, porque, segundo ela, fez uma cirurgia nos olhos e tava com uma bolsa de sangue, por isso usou esse filtro. Mas ela chegou lá pra doar atenção e carinho também a essas crianças. Ela aqui diz que já tinha vontade, né? Foi pras redes sociais, fez um textão ali dizendo que já tinha vontade e vem constantemente ajudando de forma financeira ou até mesmo com envio de alimentos e brinquedos a instituições carentes, não só aqui em Goiânia, mas também em outras partes do Brasil, né? E aí, desta vez, ela foi convidada pela Secretaria de Esportes aqui da capital pra visitar esse abrigo. Inclusive, a gente tem um trechinho aí do momento que ela tava lá. Vamos conferir o que ela diz. Um pessoal diferente aqui hoje em Goiânia. A gente vai sair pra levar brinquedo pra galera, alimentos. Olha só, os carros tão dentro. Já tá sendo tudo carregado aqui, ó. E aí, galera, um tanto de alimento. Se você quiser ajudar muito as famílias. Aí, coisa boa. Não acaba não, não para não. É uma inspiração pra todos nós, né, gente? Ter essas ações aí de se doar pro próximo. E aí, nas redes sociais, ela aproveitou pra frisar que há essa intenção de não só ter esse carinho, essa doação de materiais, mas também de atenção ali, né? De fazer a diferença na vida dessas pessoas ali. O momento que ela disponibiliza do tempo e ter essa atitude, mas pensando pelo lado do ser humano. E foi justamente isso que ela fez. E aí, nas redes sociais, ela deixou também claro ali a situação dessas crianças que já passaram por muitas dificuldades ao serem violentadas. E que esse dia aí faria a diferença. São atitudes assim, né, Michelle, que faz a gente também avaliar. Eu sou voluntária em um grupo e isso realmente faz uma diferença. Eu acho que a gente mais recebe do que até mesmo eles, viu? Com certeza, Lucas. Parece clichê falar isso, mas não é, né? Você dá um pouco do seu tempo, dá alegria, dá um presente, mas você recebe muito mais. A gente fica muito mais preenchido e feliz, né? Muito obrigada, meu querido. Chega de trabalhar por hoje. Tchau pra você.